Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como entrar e sair do modo Fastboot no seu Moto G85 Primeiro passo, clica no botão desligar junto com o botão de volume para baixo Clica nos dois juntos, segura até o celular entrar no modo Fastboot, não solte até entrar, quando entrar você solta rapidamente os dois botões, beleza? Então segura aí, na hora que entrar no modo Fastboot você solta os dois botões, entrou, soltou os dois botões, já estamos aqui no modo Fastboot Para sair daqui você clica no botão de desligar junto com o botão de volume para cima e só dá um clique nos dois juntos e o celular vai reiniciar Caso o celular não reinicie, aperta o botão de desligar junto com o botão de volume para cima, segura os dois até a tela Fastboot desligar Desligou a tela, rapidamente você solta os dois botões e vai sair aí do modo Fastboot, beleza? Basicamente esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like e deixe seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo!